Pessoal, tava andando aqui, olha o que tem aqui no meio, choveu esses dias, hoje fez sol, tô sem gancho, tô sem nada Vou tentar pegar com a sandália pra mostrar a vocês E veja como ela é agressiva Vou tentar pegar um galho aqui, alguma coisa Consegui pegar um galho aqui, ó, pra tentar pegar Ela devia tá tomando banho de sol, peguei um pedaço de pau aqui pra tentar pegar ela E veja como ela é grande E aqui, ó, ela tava atravessando Porque aqui é mata de um lado e do outro Eu não sei pra qual lado ela tava indo, mas eu vou deixar ela indo pra um lado da mata aí E se encontrar, não mate Deixe ela em paz Não faça nada, porque ela não vai fazer nada com você Ela só vai fazer alguma coisa se você mexer com ela Ela tá tomando banho de sol E vejam como ela faz para ir fugindo. Ela vai de costas e olhando para a gente. E vejam o barulho que ela faz para intimidar. E vejam que ela não procura atacar. Ela procura só espantar e vai fugindo. Olha, ela só vai atacar se eu fizer isso. Está vendo que ela ainda não ataca. Só se eu for mexer mesmo. Olha, chega e agarrou a sandália. Olha. Ela não tem presa, pessoal. Mas ela tem o dente que é voltado para trás. Porque se ela lhe morder, você não consegue escapar. Se você puxar a mão, ela vai sair rasgando. Então, eu vou deixar ela aí, tá certo? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E se inscreve no canal. Para você não é nada. Mas para mim me ajuda muito. Bora procurar mais animais. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.